Cara, já subiu uma porrada, mano. Muito foda, né? Deixa eu ver. Vamos chegar. Dá pra fazer uns shorts, né? Dá, é isso que a gente vai fazer, né? Eu acho. Se você me ajudar a editar, né, pô? Caralho, Zé. Ô, na boa, a gente tá no lugar meio altinho aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Meio altinho mesmo, ó. Saca só. Vê aí. Camisinha no chão. Camisinha. Alguém veio dali daquela casa pra fudir. Um centímetro. Vê. Altura. É, 100 metros de altura. 800. 800 metros de altura, guys. E vamos chegar a 1km. E depois que a gente chegar no topo, 11.000km. 11.000km feita em meia hora. Oi, Zé Daniel. Oi. O Monte Everest tem quantos metros mesmo? Aqui é o downhill, com certeza. O Monte Everest tem quantos metros mesmo? 8.000km. 8.000 metros. Não é 11.000, não? Só que 11.000 pra baixo, né? Ai, Zé Daniel, esse da downhill eu desceria, Zé. Esse daqui eu desceria mesmo. Sem brilho. Sem maldade. A não ser que aqui seja a rota de carro. Aí, a gente tá roubando. Para de patinar, desgraça. Zé Daniel, você também tá patinando? Nossa, que delícia. Eu posso estar até no quesito, essa porra. Comenta, hein. O varão da pisar de zero, você tá trazendo a sua caixa de som. Pausa pra água. Pausa pra água, velho. Pausa pra água. Cara, que maneiro. Aqui é uma retinha, guys. Retinha. Retinha. Eu tomo atento ali na frente. Não sei o que tem aqui. Tem mais a chance aí. Não é. Zé Daniel, dá um golinho. Golinho. Hora do golinho. Tá gravando ainda, peraí.